Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou viver sem ninguém Não pensei que tanto amor me trouxesse tanta dor Eu sei, tudo foi um sonho a mais Eu pensei que vou sofrer, tá difícil me esquecer Eu sei, mas prefiro a solidão Você pensou que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais lhe dar Vou viver sem ninguém Você pensou que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Como é triste Muito mais que triste Pra mim foi como um tiro Que acertou o meu coração Pensei que era piada Brincadeira boa Um chato de água fria Que me atirou no chão Como é triste Lembra-me dos momentos Carinhos, nossos beijos Ouvi você dizer Eu te amo Eu não posso aceitar dividir Esse amor que é meu e também seu Sou nosso O que foi que eu fiz Ou o que eu não fiz Pra você jogar no lixo O que te dei De mim O ramo da água Restou muita mágoa Me perguntou o frágil Sem ter o que dizer Brincadeira boa Brincadeira boa Eu não posso aceitar dividir Esse amor que é meu e também seu Sou nosso O que foi que eu fiz Ou o que eu não fiz Pra você jogar no lixo O que te dei De mim Guantá-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Como é triste